Falta de dinheiro? Falta de tempo? Medo da gramática? Está velho demais para aprender inglês? Nesse vídeo eu vou te provar que essas são mentiras que te contaram e você pode aprender inglês, sim. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Douglas Fantini, um professor de inglês apaixonado pelo que faz. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre alguns obstáculos que tem te impedido de falar inglês. Mas como você vai conversar comigo? Respondendo aqui nos comentários algumas perguntinhas que eu vou te fazer durante o vídeo. Então vamos lá para o obstáculo número 1. Falta de dinheiro? Primeiro que assistir vídeos aqui no meu canal custa zero reais. E tem bastante conteúdo para você dar início aos seus estudos. Além disso, você pode encontrar milhares de meios gratuitos para aprender inglês. Por exemplo, na internet. Aqui no canal tem dicas para aprender inglês dentro e fora do YouTube. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões de meios gratuitos para aprender inglês. A quantidade é enorme. Sites, livros, aplicativos, etc. E ainda que você for gastar com algum curso, escolha aquele de melhor custo-benefício. E o mais importante, cuidado com as promessas mentirosas. Obstáculo número 2. Medo de falar errado. A gramática está aí para ser o seu aliado e não um obstáculo. Procure videoaulas onde os professores estão descomplicando o que é complicado para você. As regras são necessárias, principalmente no início dos seus estudos. Procure separar as coisas. Falar corretamente é diferente de falar perfeitamente. A prática, sem medo, irá te tornar melhor a cada dia. A informação chega primeiro para você. Primeiro você ouve inglês. Primeiro você lê inglês. Depois você fala. Depois você escreve. Então, treine muito essa informação de entrada. Para que depois você possa reproduzi-las. Ouça bastante diálogos e tente reproduzir as respostas e as perguntas em casa, sozinho. Uma hora será a sua vez de participar da conversa. Será a sua vez de falar. Será a sua vez de escrever. Mas lembre. Ninguém repete o que nunca ouviu. E ninguém escreve sobre o que nunca leu. Isso não é uma regra. É uma lógica. Grave a sua voz com o celular. E ouça corrigindo a si mesmo. Grave e ouça várias vezes. Tentando melhorar a cada novo áudio. Participe de grupos de conversa. Apenas como ouvinte no início. Ouça muito e muito. E quando se sentir a vontade para falar. Levante a mão e arrase. Terceiro obstáculo. Você acha que está velho demais para aprender inglês? Claro que dá para aprender inglês depois de velho. A abordagem precisa ser diferente. O método precisa ser diferente. O comportamento do aluno é diferente. Se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Você pode aprender inglês sim. Aliás a audiência maior deste canal aqui. Está entre 35 e 44 anos. Aliás digita aqui nos comentários. Qual é a sua idade. Você vai ver quão variadas são as idades. das pessoas que assistem esse canal aqui. Se você se considera velho. A melhor coisa que você pode fazer. É exercitar a sua memória. O melhor treino para uma memória não atrofiar. É exercitá-la. Faça algumas perguntas a si mesmo. Você é disciplinado? Você é focado? Entenda que no final das contas você só precisa se comunicar. A pronúncia já não é tão fácil para pessoas mais velhas. Os professores devem ser muito preparados para ensiná-las. Por conta do aparelho fonador e da flexibilidade deles. Ela foi reduzida depois de tantos anos de vida. Respeite o seu tempo. Não se cobre tanto. A gramática pode ser simplificada. Ela vai ser apenas um coadjuvante. O importante é se comunicar. O vocabulário será a parte mais divertida do seu aprendizado. Memorizar palavras e formar frases vai te fazer aprender brincando. Entenda uma coisa. Pessoas boas de cabeça podem aprender qualquer coisa. Independente da idade. Quantos de vocês não conhecem um velhinho muito esperto por aí? Seja simples, sem termos técnicos para facilitar. Agora vai um recadinho aí para os professores. Ensine os mais velhos de maneira simples. Se você vai ensinar a frase The milk is in the fridge Fala a frase. Beleza, não fica presente, passado, futuro, pretérito. Quer dizer que a frase foi no passado? Fala que o leite estava na geladeira ontem. The milk was in the fridge yesterday. Sem muitas palavras técnicas. Use um método de ensino simplificado. Seja para aprender ou para ensinar mais naturalmente. Um bom professor faz toda a diferença. Não espere pelo governo. Eu conheço estudantes de escolas públicas. Eles sabem que o inglês da escola é fraco. Mas eles se esforçam para aprender e fazem isso até sozinhos. Obstáculo número 4. Você precisa falar como um nativo? Não espere falar como um nativo para dizer que você fala inglês. Primeiro que para falar como um nativo, você precisa ter nascido em um país de língua inglesa. Ou ter a sua educação em inglês desde a infância. Ou ainda até estudar muito, muito, por longos anos. Até chegar próximo da experiência que um nativo falante de inglês tem com a língua. Quinto obstáculo. Você não precisa morar no exterior para falar inglês. Eu nunca morei no exterior. Eu nunca viajei para um país onde a língua nativa é o inglês. Mas eu estou a todo tempo rodeado por conteúdo em inglês. Pessoas nas redes sociais com quem eu converso, meu entretenimento, vídeos, músicas, notícias, filmes, são todos em inglês. Ou seja, o seu comportamento é que vai definir se você vai falar em inglês ou não. E não o lugar onde você está ou onde você mora. Obstáculo número 6. Não tenho tempo. Foco e objetivo. Quanto tempo você fica aí arrastando a tela para cima do celular assistindo vídeos engraçados? Às vezes 10, 20 minutos, meia hora, uma hora, duas horas. Coloque isso como prioridade. Aprender inglês como prioridade. Defina uma meta de tempo. Em quantos meses você quer aprender inglês? E sabe quanto tempo demora, por exemplo, para memorizar 10 frases? Faça esse primeiro teste. Coloca aqui nos comentários quanto tempo você demora para decorar 10 frases. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi feito com muito carinho. Meu nome é Douglas Fantini. Eu faço isso pelo menos uma vez por semana. Tem um vídeo novo aqui no canal. Então se inscreva. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. Ativa o sininho para receber as notificações quando um vídeo novo for lançado. Eu vou deixar aqui para vocês uma playlist com as melhores dicas para aprender inglês. Então dê início aos seus estudos agora mesmo com essa nova playlist. E eu vejo vocês na próxima vez. Bons estudos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho